Hoje, na MAFRE, falar de nós é falar de você. Falar do compromisso de estar sempre ao seu lado e de como nosso propósito nos define o caminho a seguir. Porque aqui, crescer não é chegar mais alto, mas ajudar você a conseguir o que precisa na hora certa, onde quer que esteja. Com essa ideia, estamos próximos de milhões de pessoas e empresas ao redor do mundo, cuidando do que importa para elas. Superar-se não é apenas ser o melhor, mas chegar cada vez mais longe. Por isso, aumentamos nossos números de negócios e somos uma empresa diversificada para oferecer sempre o melhor serviço e ajudá-lo a seguir em frente com tranquilidade. Liderar não é apenas dirigir, mas também acompanhá-lo ao longo do caminho. Queremos que se orgulhe de uma organização em que o tempo dos nossos colaboradores e parceiros faz sentido, porque somos pessoas que trabalham para atender as necessidades de outras pessoas. Transformar-se não é apenas mudar, mas antecipar-se e responder a uma sociedade em constante evolução, acrescentando valor em cada ponto de contato. Inovamos. Adaptamos. Adaptamos-nos aos novos modelos de negócio e de organização e estamos disponíveis como e quando precisar. Ser sustentável não é seguir uma tendência, mas uma vocação desde as nossas origens que mantemos como motor das nossas ações. Sinal do nosso compromisso com as pessoas, a sociedade e o planeta. E por tudo isso, hoje, na MAFRE, queremos seguir ao seu lado, lhe acompanhando para que você possa seguir com tranquilidade e contribuindo para uma sociedade mais sustentável e solidária. Este é o nosso propósito. europeu a carreira Assegurança